Em sua longa passagem pela Recor, Marcelo Rezende colocou no ar nomes jovens do jornalismo, dando chance para profissionais, que chamaram a sua atenção, durante uma reportagem, ou uma entrada ao vivo. Bruno Peruca tornou-se um dos pupilos do apresentador. Assim que começou, a trabalhar no Cidade Alerta, em 2014, antes de estrear na televisão. Bruno foi sorveteiro, vendedor, chapeiro em uma lanchonete, vendedor e costureiro, com um dom para a comunicação. O futuro repórter, até trabalhou em rodeios e também adquiriu talento para a imitação de famosos, como Silvio Santos, com passagens por emissoras locais do Paraná. Foi com Rezende, que obteve a grande oportunidade, de mostrar o seu talento em rede nacional. Aos poucos, Peruca foi ganhando destaque e, em 2018, assumiu o posto de apresentador, do Balanço Geral Manhã. A simpatia e o talento de Bruno, não foram suficientes, para que a audiência ficasse estável. Já que constantemente o Balanço Geral perdia para o primeiro impacto. Exibido pelo SBT. A estratégia, de se fazer um telejornal lead, no horário das 6 da manhã, foi visto como um erro, pois a concorrente, exibia crimes e gritarias que a mantinham, na vice-liderança no Ibope. Peruca, se mostrava insatisfeito, com as constantes mudanças de horário. Contratação de novos apresentadores. Afastamento do programa e até, algumas vezes, a incumbência de ser repórter de rua, como antes. Isso tudo, desagradava o jornalista. Mas ele permanecia trabalhando, até que a gota d'água, aconteceu em setembro. Ao descobrir pela internet que a Recô tinha contratado Eleandro Passaia, apresentador da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, para ser o novo apresentador do Balanço Geral. Bruno percebeu, que estava sendo vítima de uma puxada de tapete por parte da emissora. No dia 16 de setembro. Peruca, apresentou o Balanço Geral normalmente. Até o fim do programa, quando exibiu uma foto de Marcelo Rezende. Dizendo um até a próxima, e abraçou Geraldo Luiz com muito carinho. A redação, que tinha muito apreço pelo apresentador. Ficou chocada e emocionada. A Recô não aceitou a demissão. Buscou manter Bruno no jornalismo. Ofereceu até uma vaga nos telejornais no Paraná. Mas ele foi irredutível. Não aceitou e manteve o seu desejo. Peruca escreveu nas redes sociais. Saiu muito melhor, do que quando cheguei. Vai aqui meu muito obrigado, a todos os funcionários, diretores, chefes e principalmente a você. Telespectador, que esteve ao meu lado, todo esse tempo. Encerro dizendo um até breve. Mas não um adeus. Escreveu o jornalista nas redes sociais. Afastado da TV e das redes sociais. Peruca, atualmente está em Maringá. No Paraná, com sua esposa e dois filhos. Ainda não se sabe, quando ele voltará para a telinha. Mas muita gente aguarda seu retorno, o mais rapidamente possível.